Convido todos os presentes a que permaneçam de pé para que nós ouçamos e cantemos o hino nacional brasileiro e o hino a bauru. Ouviram do Ipiranga as margens clássicas de um povo herói com grado retumbante e o sol da liberdade e raios fúlgidos brilhou no chão da pátria nesse instante. Se o melhor é sair morar e conseguirmos conquistar com o braço forte, vem que eu sei, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ó pátria amada e oraiada, salve, salve, Brasil no sonho intenso raio livre, de amor e de esperança prevalece. Sem teu famoso céu e sonho líquido, a imagem do Cruzeiro resplandece. Tirante pela própria natureza, as velhas fortes, pátria do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, a átria rondolada. Vem de outras vidas no Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol, das mães gentil, pátria amada, Brasil. Vem de outras vidas no 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 Brasil. Música 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 É Bauru, terra branca de Tosa, é esperança e o desejo febril. Música Música Em São Paulo é cidade querida, Bauru, berço da região. Música 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 Música